Venda longa e próxima, pessoal. Rafael Bernard falando. Sejam bem-vindos a mais um videocast. E você viu no título aí, que eu falei, TI é pra maluco? Bom, faz muito tempo que eu ouço essa expressão, ah, TI é só pra doido, é só pra maluco, você vai ficar doido, não vai ter vida social, vai ter telefone até tarde, não vai ter trabalho domingo. Bom, isso acontece com pessoas que não têm uma grande especialidade em TI, porque pra quem trabalha direito, pra quem tem foco, tá seguindo a carreira boa, tá numa empresa que você também entenda que você é uma pessoa e não um robô, isso não acontece. Mas além de tudo, se você parar pra pensar em crise, eu não tô vendo crise pra TI. Se você tá vendo, para, vê onde você tá, porque tem oportunidade e tem chão aí, tem muita oportunidade acontecendo. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto e não sai. Eu tava ontem num evento do Lobo de Wall Street, Jordan Belfort, ele falava técnica de venda e tal, mas uma pessoa antes dele, o Belino, Belino, Ricardo Belino, ele falou sobre uma técnica interessante, que é, você imagina que você é um peixe, um aquário. Enquanto você estiver ali, no mesmo índice, você vai até ficar parado, vai engordar, vai ficar um peixe ali. Agora, experimenta atacar um tubarão dentro do aquário, você vai correr pra tudo ter lado pra se manter vivo. Então, é na necessidade, sabe, que as pessoas se desenvolvem. Então, parece que pegou essa crise, parece que tacou um tubarão dentro do aquário, do pessoal de TI, tá todo mundo fazendo cursos, se especializando, e é isso mesmo. A necessidade é uma ótima fonte de inspiração, fonte de motivação. A necessidade acontece, vem e vai, então, a TI tá assim. Só que as pessoas ainda tem esse estigma, de TI é pra maluco, você vai ficar doido e tal, isso aí não é pra doido, ou então você não... Tem sempre esse estigma. Vamos parar pra pensar. Se você que é de TI e tá me assistindo, cara, você está numa ótima profissão. Vamos parar pra analisar. Vamos comparar medicina com TI? Vamos comparar medicina com TI? Medicina, hoje em dia, tá pagando pouquíssimo. Os funcionários são os mais estressados. Eu conheço cirurgiões, os famosos médicos cirurgiões, estressadíssimos, atolados de trabalho, nem tá pagando tanto assim, ok? E, por exemplo, outro fator crítico, ainda mais nesse momento agora de Brasil, que muita gente tá pensando em sair, um diploma de medicina no Brasil dificilmente é aceitado em outro país. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem que cursar mais tantos anos pra você validar a sua formação lá, praticamente um curso novo. TI, você pega a sua certificação Microsoft, eu não tô com a minha carteira aqui, mas você pega a sua certificação Microsoft e vai trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ela é válida internacionalmente, ok? E sem contar que uma falha de um cirurgião, a falha de cirurgião é crítica, é vida da pessoa, então o cara fica tenso. Uma falha de TI, você tem que ser um backup, você pode fazer uma redundância, o cirurgião não tem isso. É ali na hora, ao vivo, entendeu? E são estressados. O cara é de TI não, o cara é de TI pode automatizar ao máximo, tem segurança nossa, ele pode se projetar. Foi uma brincadeira de comparativo, porque eu tenho muitos amigos médicos, tenho certeza que algum deles vão assistir, e vão dar risada. Mas, cara, TI é pra quem é esperto, é pra quem é inteligente e é pra quem quer realmente crescer na vida. Você está numa ótima área, é só continuar. Não adianta você querer ficar enxergando os problemas da área, que toda área tem. Enxergue as possibilidades e as oportunidades. Foi assim que eu cresci na área de TI. Todo mundo falava disso, falava daquilo, vai cair, vai acabar, não sei o que, não sei o que, não estou nem aí. Estou nem aí. E quem fala isso, tá? Às vezes é a sua família. Seu pai, sua mãe, seu primo, seu tio, que doam muito dinheiro com outra área. Às vezes eles que te tiram do caminho. Mas, uma coisa que você tem que ter em mente, pro melhor, sempre há oportunidade. Então, basta você ser o melhor. Ah, eu preciso ser super excelente. Não, você é o melhor. Você está na sua idade, na sua faixa etária. O melhor pra você ser o melhor nessa época, seria ter a certificação tal, ter a experiência com isso, beleza. Aí você vai avançando. O negócio é não parar, continuar e ir seguindo em frente. Ok? Aí você vai falar assim, ah, poxa, Rafael, mas na empresa que eu estou, não tem oportunidade. Ok. Seja melhor o suficiente pra conseguir entrar em outra empresa. Já parou pra pensar que você não está numa oportunidade melhor porque o problema é você e não é a sua empresa? Aí isso, tá. É uma história que eu escutei bastante e descobri onde estava no livro, acabei de estar lendo o livro, o livro do Napoleão Hill. O título parece meio autoajuda, mas não é autoajuda. É atitude mental positiva. Estava folhando o livro e vi uma historinha que já me contaram várias vezes. Que um pai estava pra se livrar do filho que estava perturbando dentro de casa. Pegou assim, ah, toma aqui, garoto. Toma aqui, pegou um mapa no mundo, todo detalhado, picotou ele todinho, picotou ele com forma de um quebra-cabeça. Ok. Ó, quando você terminar, monta isso aqui tudinho. Quando você terminar, eu já dou R$0,25. Aí o garoto foi, e daqui a pouco ele voltou rapidinho. Porque o pai achou que ele não ia voltar, porque o mundo é cheio de detalhes e tal, ali e tal. E daqui a pouco o garoto voltou rapidinho. Quando ele voltou, estava lá, exatamente o mundo consertado. Aí o pai perguntou, como é que você fez isso? Bom, aí o filho explicou. Pai, do outro lado tinha a figura de um homem. Então, eu botei a folha embaixo e fui montando um homem, porque o homem eu conheço. Eu sei montar. Aí depois eu botei outra folha em cima e virei. Quando eu tirei, o mundo estava acertado. Isso, aí, óbvio que o pai deve ficar maravilhoso, mas a moral da história é, O seu mundo é você. E para você consertar o seu mundo, você conserta você. Para você melhorar o seu mundo, você melhora você. O que está acontecendo ao seu redor, as oportunidades que você tem, tudo o que você é, é você. Então, não adianta querer outras coisas, querer outras oportunidades, querer uma certificação, querer um emprego melhor, querer que a sua empresa desenvolva, se você não começar a investir em você mesmo. Uma coisa, o Steve Jobs já falou, né? Burrice, ele falou estupidez, não, insensatez. Insensatez é querer resultados diferentes repetindo a mesma coisa. Mas várias pessoas já falaram isso também. Acho que muitas pessoas já falaram isso. Nem sei se foi dele mesmo a frase. Mas, enfim, o que eu ouvi numa revista com uma citação dele, mas sabe que todo mundo na internet hoje em dia bota qualquer frase, Clarice Lispector. Enfim, mas essa da historinha do pai e do filho, está no livro da Apolha e do Rui, eu ouvi, foi publicada ali. Bom, a grande moral é que oportunidades na área de TI tem, ok? Não adianta você ficar reclamando, Ah, mas aqui na minha cidade... Por que você não sai da sua cidade? Por que você não leva a sua família para um lugar melhor? Ah, por que você não monta uma empresa na sua cidade que atenda o Brasil? Ok? Como eu falei, só tenho dois clientes no Rio de Janeiro. Dois. Ou três. Pouquíssimos. Aí se você botar o número de clientes que eu tenho no Brasil, é imenso. Comparado. Mas eu estou no Rio de Janeiro. Por que eu não atendo no Rio de Janeiro? Porque a minha abrangência é nacional. E acabou que eu fui pegando as empresas no Brasil. E assim acontece. Sabe? Ah, mas a minha empresa não paga bem. Sai daí. Sabe por que você não consegue sair daí? Porque você não está capacitado ainda. Se você estivesse capacitado, rapidinho você ir para outro lugar. Eu conheço amigos, eu não trabalho mais, eu cortei minhas empresas, mas eu conheço amigos que trabalham dentro de empresa. O Igor mesmo, o Igor Humberto falou, poxa, ele nunca teve, ele não falou isso de Gabano não, porque ele sabe que foi fruto, merecimento do que ele fez. Do que ele estudou, do que ele estuda todos os dias. Ele falou, olha Rafael, graças a Deus, ele publicou isso no vídeo. Quando eu quiser trabalhar em algum outro local, quiser sair da minha empresa, eu levanto a mão e a oportunidade aparece. E eu sei que tem empresas querendo outras pessoas como eu. Sabe? E não tem. Aí você pensa, como é que ele conseguiu isso? Estudo, dedicação. Eu conheci o Igor desde o início lá. E, pô, foi dedicação e tal. Então, às vezes você não está em uma oportunidade melhor porque você não investiu em você o suficiente. Você acha que sabe? Nesse evento do Jordan Belfort, Lobo de Wall Street, eu estava assistindo às palestras, e tem muita coisa que eu já conhecia, porque eu estudo bastante mesmo, vendas, técnicas de motivação, não essas balelas, as sérias mesmo, tá? Aí eu estava estudando, eu estava vendo, prestando atenção, notando muita coisa, e eu falei, ah, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei, mas eu anotei, prestei atenção. Estou olhando para o lado, as pessoas não estavam notando, não estavam. Ah, eu fui conversar com outra pessoa, não, isso aí eu já sei. Quem já sabe? Por que não aplica? Não, eu vou aplicar. Não sabe, sabe? Não sabe. Eu lembro, sabe outra história que eu lembro? Eu lembro do segundo grau, é, do segundo grau, na época era segundo grau, eu estava fazendo, estava tendo aula de matemática, e eu estava, sabe, eu estava com a mania num semestre, estava com a mania de ver o exercício de matemática, e eu falei, ah, beleza, entendi. E não fazia os exercícios muitas vezes, tal, mas eu entendi a fórmula, entendi, entendi. Ah, isso é lógico. Óbvio que faz toda lógica, você vai entender na hora. E depois, na hora que eu for aplicar, resultado do semestre, quase me lasquei, quase repeti de ano. Naquela época eu não tinha independência, nada disso, eu ia me lascar mesmo. Aí, eu tive que sentar com meu pai lá e, vamos fazer aqui esse exercício, ele passava tudo pra mim, ele é muito bom nisso, vamos fazer isso aqui tudo, tá, vamos fazer. Eu fiz vários exercícios, aí fui e passei. Mas, o que que aconteceu? Eu não pratiquei. Eu achei, eu olhei aquilo e não pratiquei, não coloquei em ação. Se você não coloca em ação, não dá, não dá, não dá. Tem que colocar em prática. Você já me ouviu falando várias vezes, deve ter visto o meu ADQS semana passada de como montar o guia pra você planejar o seu ano, já deve ter comprado alguns cursos meus, mas se você não colocar em prática, não funciona. Mano, você deve ter ouvido várias pessoas falar, TI é pra inteligente, inteligente segue em frente, ok? Siga em frente e tenha o seu sucesso. Pra você se tornar um master, um guru, um especialista, é prática, prática, prática. E a prática só é colocando em execução. Se você não coloca em execução, você não cria a prática, enfim, fica lá. Não adianta nada você assistir vídeo, 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 ver, 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 olhar, olhar e achar que sabe. Não, bota em prática e entenda quem você é, tá? Entenda quem você é e a situação está, porque você ainda não se consertou, ok? Bom, era sobre isso, vídeo, que tava querendo dizer esse negócio de TI é pra maluco. Na verdade, eu percebi que TI é pra esperto. TI é pra esperto. Tá? TI é pra esperto. E só os inteligentes ficam, só os espertos ficam. Você pode nem ter muita capacidade hereditária, capacidade de vinda da sua família. Tudo bem, tudo bem. Não importa o seu passado, importa o que você é agora, o que você vai fazer com o seu futuro. Então, pega, comula informação. Nós já passamos, eu já passei, o pessoal da comunidade já passou informação de graça. Ah, doidado, tem muito material, tem material oficial. Reúna isso tudo e vai em frente. Segue, parceiro. Aí você vai ter sucesso. Mas não fique se culpando. A coisa mais fácil que tem é culpar você, outra, uma situação, uma... Não faz isso. Não faz isso, ok? Bom, pra fechar, uma coisa que eu não falei ainda. É, esse livro aqui, o Vinícius Apolinário escreveu, tá em inglês. Amigasso meu, que agora tá morando em Seattle. É, ele trabalha com a Microsoft. Learning Hyper-V, muito legal. E eu tive a honra de participar aqui, ó. Pá, olha que legal. Rafael Bernardes, não sei se tá dando pra ver na câmera, vou colar. Aê, pronto. Ok, fundador, um dos fundadores do Cooperati. Que legal. Fui revisor técnico, tá aqui o livro, tá? A editora é essa aqui, ó. Packet. Tá em inglês, mas vale a pena comprar o livro. É bem interessante esse livro, ok? Tem em digital, eu comprei assim porque eu gosto de sentir o show de livro, guardar ele aqui. Enfim, tá aqui, interessantíssimo. Brother, sucesso pra você que tá me assistindo. É, posso falar só, brother, porque tem meninas me assistindo também, né? Pra vocês também que estão assistindo. Invista na sua carreira. TI é pra inteligente, não é pra maluco. Não é pra maluco. Maluco são outras profissões. Aqui é pra quem tá centrado, que é inteligente, que é esperto e que quer ter sucesso nisso. E vai seguir. Ok? Vamos lá? Vamos juntos? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.